Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem estar aumentando o tempo de atividade da tela ou a duração da luz de fundo, isso muda de aparelho para aparelho, mas no caso esse aqui é o Samsung J7 Prime pessoal e esse tempo de atividade da tela é o quanto tempo ele vai levar para estar bloqueando novamente, como vocês podem ver ele vai estar bloqueando novamente, então o tempo de atividade dele, se eu não me engano, está entre 15 e 30 segundos está bem pouquinho, ele não bloqueou totalmente, mas caso você tenha alguma dúvida, se tem como aumentar sim esse tempo de duração da luz de fundo para você estar utilizando ele quando você estiver fazendo alguma atividade paralela não sei, cozinhando ou fazendo alguma coisa no computador, enfim, é interessante a gente sempre ter a disponibilidade de usar o celular para não ter que ficar desbloqueando direto, eu vou mostrar que é bem simples você estar alterando esse tempo que ele leva para estar bloqueando, entrando nesse modo de descanso a gente vai vir aqui no ícone config para entrar nas configurações, vamos vir em visor na quarta opção a gente vai descer aqui e vamos vir aqui no caso do J7 Prime é a duração da luz de fundo então aqui ele está programado para daqui a 30 segundos que eu não estiver fazendo nenhum uso do celular ele entrar no modo descanso, ele vai bloquear e eu posso estar aumentando esse tempo em até 30 minutos, só que geralmente 30 minutos é muita coisa e o celular desbloqueado ele consome muita bateria, então eu costumo usar em alguns aparelhos de 2 a 5 minutos e algumas pessoas usam 10, isso varia de uso para cada funcionalidade, às vezes 2 minutos é mais que o suficiente eu gosto de deixar 5 minutos porque quando eu simplesmente não vou usar eu bloqueio mas como vocês viram, vocês podem estar aumentando ele até 30 minutos ou se você quiser você pode deixar no menor tempo possível que é de 15 segundos beleza pessoal? então basicamente o vídeo foi esse, eu queria mostrar para vocês que tem como sim você alterar esse tempo que leva para o celular bloquear eu espero ter ajudado vocês com essa dica e até o próximo vídeo 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 Obrigado.